Minha nega, mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de moda, vocês tanto me pedem, dessa vez é uma dúvida, freco todo vídeo de moda que eu faço, é Jéssica, faz vídeo sobre Sayamise, o que eu trouxe, a Mila Gaia, e aí, cheguei, o vídeo de moda nesse YouTube, minha gente, eu também, o que eu indico alguém aqui no canal, é porque realmente é bom, e eu sempre mostro nos stories, quer saber dica de moda, vai no canal dela, porque ela dá dica de moda desconstruída, sem regrinha chata, ah, não pode isso, não pode aquilo, mas você fala, a gente só não pode não pagar os boletos, a gente só não pode não pagar os boletos, minha filha, de rédito, moda pode deixar a gente feliz, dá pra criar mais problema pra gente não, pronto, e lá no canal dela, a gente fez vídeo com truques de beleza, com dicas baratas e caseiras que vocês amam, eu sei, a gente ama, a gente quer, apenas que eu aprendi tudo com o próprio vídeo, conforme fui gravando, já aprendi inclusive coisas de cabelo que eu tava fazendo errado, ó, inclusive você amiga lisa, que faz algumas coisas erradas, aprenda com ela no vídeo, viu, mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer 5 dicas pra usar Sayamide em qualquer ocasião, Vamos lá, a primeira dica que eu vou dar pra Sayamide é assim, como a gente falou aqui, pouco, não precisa ter medo, tá, não existe esse negócio de, ah, meu Deus, porque eu sou baixa e baixas não podem usar Sayamide, a gente esqueça isso, regras de moda estão com os dias contados, porque isso é uma coisa de um tintinha mesmo, sabe, é uma coisa assim, tipo, olha, etiqueta, não pode usar assim, as pessoas estão perdendo um pouco isso, e a gente, claro, tem quer se vestir bem, quer tá arrumada, quer ficar confortável naquela roupa, mas não é que existe regra, tipo, eu tenho quadril largo, então só, esqueça isso, então a primeira coisa é desconstruir essa ideia de que baixinha não pode usar Sayamide, vou explicar o que que acontece, a Sayamide, ela tem esse comprimento no meio da canela, então é um comprimento ingrato? É, fato, ou ela não é nem curta, nem comprida, então ela tende a achatar a silhueta quando você vê, mas, um, você não é obrigada a estar alta todo dia, por que você é obrigada a estar alta todo dia? Você pode, um dia, sair o Samir, um dia sair com look monocromático, com lista, o diabo com a toda autunna, giselona, tudo bem, não precisa estar sempre, né, é como aquela coisa, não tem obrigação de estar todo dia de saldo, tem dia que você quer estar de tênis, tem dia que você quer, Jessica mesmo, chega aqui em casa super estilosa, gente, tênis, toda modernete, de risca de disco, com um jacuete de couro, tá maravilhosa. Foi o frio, na verdade, o que eu achei, eu pensei, ninguém em sábado não tá me vi usando isso aqui, e não, jamais usei, tô me sentindo muito com a Sayamide, tá maravilhoso. Então, a primeira dica pra Sayamide é essa, se você tem medo de que ela vai achatar, não tenha, apenas vai testando, vai colocando com o seu sapato, vai vendo. Se você mesma se falar, Camila, entra assim, eu me sinto muito baixinha e não gosto, o que você pode fazer? Colocar um sapato da cor da sua pele, que isso é uma dica super importante, porque a gente fala tom nude, e infelizmente o mercado está adaptando aí um dos tons de nude para todos os tons de pele, tem milhões de tons de pele no Brasil, não é mesmo? Eu não posso falar tom de nude, que o meu tom de nude não é mesmo de Jéssica, não é mesmo de vocês aí em casa, cada uma tem o seu. Então, vai na loja, tenta achar um tom que combina com você, porque esse sapato da mesma cor do pé, vai dar uma sensação de alongamento quando você olhar a pessoa vindo lá, de longe. E aí, isso vai quebrar um pouco esse efeito que a Sayamide dá de achatar, mas é uma regra jamais dela vir, jamais dela vir. Você pode super usar com um sapato baixo também. E essa história de usar a Sayamide mais cintura alta, dá a impressão que a pessoa é mais alta ou não? Dá a impressão que a pessoa é mais alta, é melhor, quanto você mais cintura alta, de um modo geral, ela tende a alongar o tronco da gente, então dá a sensação de que a pessoa é mais alta. Também é outro truque para a gente botar aí na linda. Tem que usar a Sayamide só com salto? Não, jamais, jamais, jamais. Inclusive, gente, eu hoje, um dos meus noutros preferidos da vida é a Sayamide com tênis. Eu acho tão lindo. Eu acho muito moderno, é confortável, você continua, assim, estilosa. E, assim, hoje, as pessoas estão procurando muito conforto. É por isso que o tênis tá em alvo. Porque a gente faz mil coisas, a gente quer estar bonita, estilosa, mas a gente não quer abrir mão do conforto. Exato. Então, eu acho que a Sayamide com tênis, ela quebra essa ideia de que, tipo assim, saia é rasteirinha, o Sayamide é salto alto, entendeu? Tênis é calça jeans, tênis é calça... Não, se você junta as duas coisas, você dá essa velha... Sabe aquele mix e match, aquela misturada que ninguém tá esperando e cria um look muito legal. Outra dica legal de Sayamide é, se você acha que, ainda assim, com o sapato nude da cor da sua pele, você ficou um pouco achatada, você pode usar uma parte de cima da mesma cor da saia. Isso é uma proposta que também alonga muito, que é o look monocromático. Quando a gente fala monocromático, ela não é mais alto que o look de uma cor só. Então, saia é vermelha, blusa é vermelha. Saia é branca, blusa é branca. Cuidado com os tons, tá? Porque, às vezes, a gente fala assim, isso aqui é branco e a parte de baixo é outro branco, né, Migs? É, off-white, creme... Ainda tem a lavagem caseira, né, meu povo? Tem a lavagem caseira que vai ficando meio amarelada. Tem o vermelho que você comprou em uma loja e o vermelho que você comprou em outra. Então, quando você junta, não cria o mesmo efeito. Então, assim, às vezes você compra na mesma loja mais legal ou você acha também o mesmo tom da parte de cima e da parte de baixo, dá uma super alongada o look monocromático. Então, também quebra esse efeito que a sanamite geralmente provoca. Saia plissada pra baixinha, faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. A saia plissada, na verdade, ela cria mais volume na região do quadril. Porque ela é plissada, ela tem o dobro do tecido. Imagina aí uma saia plana, certo? Ela vai ter isso aqui. Pra você fazer uma saia plissada, você vai levar o dobro da quantidade de tecido pra plissar. Que hoje, inclusive, se faz o plissado no ferro. Você tem marcas que criam esse plissado no ferro, então você cria o dobro de tecido. Não é que você cria, mas você precisa do dobro do tecido pra fazer essa saia plissada. Então, tem gente que fala assim, ai, Camis, eu tenho muito quadril. E eu acho que a saia plissada e midi, ela aumenta essa região e diminui. Então, o que eu posso fazer? Cores escuras tendem a diminuir esse volume. Mas, gente, de novo, é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, para com essa fixação de achar que todo mundo tem que ser igual. Isso que eu acho que mais impede as pessoas a riscarem em questão de moda, duas coisas. Uma é o preconceito. Tem gente que nem sequer veste a roupa. É verdade, a gente já fala. Ah, fé Maria! Eu fiz um vídeo de como usar tênis em vários looks. E aí, eu me lembro, ah, será que vestido branco de renda combina com tênis? Cara, será que você não pode tirar uma foto e testar? Porque eu posso falar. Lógico. Imagina se eu falo que não. Aí ela não usa. Vai passar o resto da vida. Querem usar. Querem usar e só porque uma coisinha aqui diz que não e você não vai usar. Não, cara, tira a foto, se olha, treina o seu olhar. Eu era muito assim, com moda, com tudo. O ano 2017 foi o meu marco, assim, que eu falei, não, esse ano eu vou experimentar tudo. Não dá! Foi. E aí, eu comecei a usar, tipo, por exemplo, eu comecei a usar saia mídia e bandagem. Tava na moda no passado. E aí, todo mundo tava usando e comecei a sair. Eu não me senti confortável. Comprei uma, usei, fiz uns três looks, mas não... Não pegou, né? Não peguei. Ah, não é pra mim. Pronto. Agora, assim, eu falo, não uso com frequência. É aquele tipo de saia. Mas eu comprei uma que era mais de couro, preta, pra mim foi mais fácil. Porque a outra era a gente estrada estampada. É porque aí chama mais atenção ainda e, geralmente, aumenta muito mais porque você chama muita atenção pra parte de baixo. Sim. E aí, pra que não tá confortável, quando a pessoa já olha, você... Ih, a pessoa tá achando feio. Pois é. E aí, às vezes, você tá linda, maravilhosa. Mas você está se achando estranha. Então você não se sente bem com a olhada do outro. E tem uma coisa também que é muito louca. Que, assim, às vezes a pessoa quer ousar e quer pra uma tendência diferente. Só que o que eu falo, gente, não precisa você começar no livro 5 do Creu. Não precisa você começar na marcha rápida. Vai devagar. Nunca usou saia midi? Aí, do nada, compra uma de onça, plissada, com umas bolas vermelhas. Calma, compra uma preta, compra uma, sabe, uma branca. Compra um tom que você já gosta. Uma jeans é legal também. Um tom que você já usa, uma cor que você já tá acostumada. Pra depois você ir pra outra mais fashionista. Então, meu problema é sempre foi estampa, né? No vídeo eu falo isso. Até hoje eu não consigo... E ela usa super estampa. Eu, mas, inteiro, vestido, macacão, nunca combinei estampas. Aí, ontem, eu usei listras, tipo, branca, com uma listrinha fina preta. E um blazer com aquela, tem que ligado? Sim, maravilhoso. Eu me achei muito blogueira. Me achei muito blogueira da moda. E os dois combinais também, tipo, pra pessoa da moda, é tipo, ó, é básico, assim. Que te básico. Mas é que eu acho que é porque isso, a pessoa já testou tanto e ela já foi pra, voltou. Então, é que te básico. Mas pra mim, tipo, tava muito revolucionária. E aí, foi isso que eu falei, cara, eu só tentei. Eu, assim, só acho que isso funciona. Mas posso falar, isso é um pouco comigo que acontece isso com maquiagem. Como eu não sei me maquiar muito, tipo, eu faço maquiagem muito básica. Eu sempre gostei muito, de muito mais de roupa e de cabelo do que de maquiagem. Sempre fui muito ligada a cabelo e tal. E maquiagem, assim, eu sempre fiz pouca coisa, faço um negocinho e tal. Eu gosto de cuidar de pele também, curto muito o cuidado de pele. Mas maquiagem eu nunca fiz. Então, quando a pessoa vai fazer um negócio muito pra lagrutinia, eu falo, não, faz um pouco menos, sabe? Mas eu acho que como você, por exemplo, vai acostumar super a fazer maquiagem e fazer muita maquiagem, aquilo ali pra você já é o básico. Sim. Pra mim, moda é um pouco isso. Tipo, começa o dead sneaker, aquele sapato super estranho, super diferentão. Gente, eu olho uma vez, eu olho do segundo, uma segunda, tudo já sei. Vou botar uma calça assim, vou botar... Quem nunca tá acostumado com isso, já fica, ai meu Deus, não vou usar esse negócio não. Não vou usar esse negócio não. Mas nem tentou, nem parou pra ver se você gosta, se você não gosta. Ou então, o que eu faço é, eu vou pra minha zona de conforto, eu só saio da zona de conforto pro tênis. Então, eu usaria um look todo preto, ou um look todo jeans. Sim. Uma coisa que eu já tô acostumada, eu só coloco o tênis pra, tipo, ai, vou ter tênis. Dá ele de destaque, isso é uma ótima dica. De modo assim, sabe? Exato, pra deixar ele como protagonista do visual, isso é super importante também. E isso pra mim é mais fácil, agora dizer que, ah, vou usar estampa de onça com dead sneaker, com vermelho, com laranja. Não sou eu, assim, não sou essa pessoa. É, porque também a gente tem que se sentir confortável, é o que eu falei, gente. Moda pra deixar a gente feliz. Então, assim, a saia mídia é uma coisa que você tá vendo muito, tá muito em alta. Tente usar do seu jeito, trazer pro seu estilo, não imitar o estilo de outra pessoa. Isso, acho que é a dica mais legal, inclusive. Porque aí você vai achar uma que é a sua cara, você vai caminhar no seu dia a dia. Não gosta do cami, odeio com tênis. Tá bom, então usa primeiro com salto. Use primeiro com rasteirinha. Você que mora na cidade de Litorânea, que combina mais. Porque as pessoas esquecem da pobre da rasteirinha, porque ela tá aí em baixa, né? Mas, assim, ela também funciona no look. É que a gente gosta de dar a sugestão do tênis, porque é uma coisa um pouco mais fashionista. É, sim, sim. Mas eu obrigada a nada. E sapatilha também. Não é só, porque a gente fica com a cabeça, saia mídia e tem que usar salto. Aí você não gosta de usar salto, você não pode usar saia mídia. Então esqueça isso. Você usa a luz, minha filha. Faz um teste, usa no espelho. Não precisa nem comprar. Você não precisa comprar e gastar dinheiro. Vai na loja, monta um look. Entra no Pinterest antes. Olha o look, você não sai a mídia. Ou vê esse vídeo aqui, por exemplo, tira print. Aí você vai na loja e experimenta um look parecido. Tira foto e leva pra casa a sua foto. E aí você vai te olhando. Não gostei, não gostei. Você vai treinar o olhar. Porque moda é muito isso. Você acha feio e não vai se gostar. Exatamente. Eu acho que quem tá dentro do tema, tá muito dentro do tema. E as pessoas às vezes falam, nossa, essa pessoa tá maluca, né? Mas não é. Que na verdade aquela pessoa já tá tão acostumada com a tendência que ela não acha mais. É o básico, é o básico, é o básico, é o arroz. É, é tipo o delineado que um dia saberei fazer esse delineado vindo até aqui, ó. Ah, e falando do delineado, vai ter vídeo aqui no canal. Se quiser sair, eu vou ser olhando pra vocês. Com três dicas pra fazer delineado. Três formas de delineado, tipo assim, do básico, do zero. Quem não sabe, vai conseguir fazer. Porque tem três formas que, assim, vai sair. Não tem como não sair com essas três dicas. Então eu vou deixar o link aqui pra você ver o saído. Se não, se inscreve no canal pra quando sair, você saber. Gente, eu amei esse vídeo. Eu também, eu também. Mais um vídeo gravado com sucesso, dicas de moda. Vamos no canal dela ver o truque de beleza com dicas baratinhas e caseiras. Que tá muito bom. Inclusive, se tem cabelo liso, vai lá que tem um de caboa também. E se inscreva no canal da Cami. E no meu também, deixa aqui embaixo nos comentários se tem alguma peça de moda que você não consegue usar. E que você quer ouvir um sogro, tem vontade, tem medo, mas quer muito. Deixa aqui nos comentários se acha muito difícil. Será que a gente der a uma parte 3, uma parte 4? Verdade, verdade. Anotaremos. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.